Olá gente do meu canal, o vídeo de hoje é dando continuidade porque que eu não tenho pai, mas teve uma coisa que eu esqueci de falar Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui Ativar o sininho que o YouTube sempre te notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal Deixa o seu like que é muito importante que o YouTube entenda que você gosta desse vídeo E o meu Instagram vai estar passando aqui embaixo ou aqui E me segue lá, sempre estou postando fotos, postando stories e sempre estou interagindo com vocês E roda a vinheta produção! Gente, vocês se lembram quando eu contei, expliquei pra vocês que eu não tenho pai, eu não tenho registro como a minha certidão de pai E vocês lembram também que eu falei que um pai nunca me fez falta Minha mãe sempre presteu essa parte de não ter pai e muitas pessoas representantes também, como eu falei pra vocês Só que o que acontece? Teve uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês O momento mais difícil, sempre tinha essa data, todo ano que era o momento mais difícil pra mim E mais difícil pra uma criança, porque na época eu era uma criança, né? Eu estava na... é... quando eu fui pro Guido, né? Que é a primeira série, segunda, terceira, quarta série, entendeu? E todo ano tinha uma data que era complicada, meio triste pra mim Que era o dia dos pais Gente, eu ficava numa sala que acredito que tinha umas trinta crianças, né? Trinta, trinta e pouco, quarenta crianças E você não sabe o que é... eu era a única criança que não tinha pai Vocês imaginam uma sala com trinta pessoas, trinta, trinta e pouco, quarenta E uma criança só não ter pai? Sim E a única criança que não tinha pai era eu Se tivesse pelo menos uma pra fazer companhia pra mim, né? Mas continuando Gente, eu se eu pudesse faltar Na... quando tivesse verão no dia dos pais, né? Começa aquele preparativo, né? Se eu pudesse faltar, eu faltaria Mas a gente nunca sabe o dia que vai cair, né? O negócio de preparativo Sabe que é um pouquinho antes do dia dos pais E também minha mãe não gostava de deixar faltar Nunca deixou... nunca gostou de deixar eu ficar faltando de aula Mas talvez... talvez nesse caso ela deixasse Mas também nunca pedi É... esse momento Era a época de fazer caixinha pro dia dos pais Cantar música, ensaiar pra cantar pro dia dos pais E teve um acontecimento E me deixou muito... um pouco triste, né? Não vou falar muito Mas um pouco triste Foi quando... Era pra fazer uma lembrancinha Não lembro direito o que era E era pra colocar o nome do seu pai E eu coloquei o nome da minha mãe Porque eu não tenho pai E eu coloquei lá Eliane E entreguei pra professora E a professora, gente Me perguntou No meio da sala Não me chegou E falou assim Ariane, vem cá Não Foi no meio da sala Falou assim Ariane, por que você não colocou o nome do seu pai? Por que você colocou o nome da sua mãe? Gente, a sala toda virou pra mim Já viu quando a professora fala com alguém Ou chama a atenção de alguém Todo mundo vira pra trás? Então Virou um monte de gente olhando pra mim E eu toda sem graça E eu peguei e falei assim Eu não tenho pai, não Eu só tenho mãe Foi um momento assim Que me marcou muito Não é uma coisa que eu fiquei assim Extremamente triste Porque a criança fica assim É mais... Tipo... Fica triste naquela hora E depois Cabe deixando pra lá, né, gente? Não guarda muito pro coração Eu lembro desse momento até hoje E... E toda data era assim Toda data, toda data era assim E... O que que aconteceu? Era um momento desconfortável pra mim É... Porque... O que que acontece? Aí chegava no dia da festinha, né? Que eu sempre ia Aí tinha lá aquela música Que você vai cantando pro pai Aí a criança vai balançando o braço Aí os pais tá tudo lá embaixo Entendeu? Aí... Ai, pai, eu te amo Pai, você é meu herói Então... Aí eu chegava nessa... Nessa parte Aí tinha todo mundo da minha família Tinha minha mãe Tinha o meu primo Silas Tinha o meu tio Rodrigo Tinha a Jô Entendeu? Tinha os pessoal tudo lá, né? Pra me homenagear, né? Meus pais estavam... Peraí, deixa eu contar Meus pais estavam tudo lá, né? Minha mãe A Jô O Silas Rodrigo Elza Que minha avó nunca faltou uma festa Esses aí, gente Nunca faltaram uma festa minha Desculpe se eu esqueci o nome de alguém, gente Mas considerado também como mãe O pai também é a Célia Mas depois... Ela não chegou aí na festa, não Mas a Célia também Só não ia na festa Porque não dava, né? Mas... Eu não sei se na época do Guido A Célia ainda tava viva Ou não Não lembro, gente Se tava, não dava pra ir Entendeu? Mas ela eu entenderia Pelos motivos dela Mas continuando Sempre tava um monte de gente lá Pra me representar, né, gente? Aí tinha aquela festinha Aí no final da festinha Você entrega o bilhetinho pro seu pai Gente Sinceramente Nunca me faltou um pai E... E por um lado Eu sou até um pouco sortuda Como assim, Ariane, sortuda? Imagina Eu conheço muitas pessoas que tem pai Mas o pai também não é presente Tem pai na certidão, né? Tá lá pai e o nome do pai Mas o pai não é presente O pai não visita a criança O pai não participa das festinhas O pai vive brigando com a mãe Vive batendo a mãe Vive batendo os filhos Vive brigando com os filhos Não quer saber como foi a aulinha do filho Então, pelo menos, eu não passei por isso Eu fico imaginando Mas se eu tivesse um pai Mas o meu pai não fosse presente Ou se eu era uma pessoa ruim Ou se eu não era uma pessoa participativa Porque aí quando você tem um pai E o pai não é participativo Cadê seu pai? Seu pai não veio Ah, entendeu? E por um lado, pelo menos, eu não passei por isso Porque eu fico imaginando Se o meu pai já não quis assumir Imagina se ele tivesse me assumido Mas também não fosse presente E isso também, gente É um motivo por eu ainda não estar grávida Porque eu prometi pra mim mesmo Que eu não engravidaria de qualquer um Que eu não queria Se quando eu tivesse um filho É claro que a gente pode se surpreender com as pessoas Mas eu queria que tivesse um filho Que o pai fosse sumir Que o pai fosse uma pessoa boa Entendeu? Que o pai fosse uma pessoa responsável Entendeu? O que que acontece? Eu falei pra mim que eu não teria com qualquer pessoa Que eu ia pensar mil vezes antes de ter um filho com alguém Pra saber se aquela pessoa é a pessoa certa Porque eu fico pensando várias coisas Eu quero ter um filho Que o meu filho Filho é o modo de falar, tá, gente? Filho, assim Não tô dizendo se é menino ou menino, não Eu quero que o meu filho tenha um pai Eu quero que o meu filho tenha um pai presente Eu quero ter um filho Que igual eu já vi algumas coleguinhas na época de escola Ai, meu pai é meu herói Meu pai é... Eu amo meu pai Entendeu? Eu quero pra isso Eu quero a pessoa certa Entendeu? Eu não quero que no dia dos pais O meu filho não tenha um pai Entendeu? Então, eu tô falando isso Tô falando eu, tá, gente? Quem não tem... Quem não tem pai Não é pra... Que esteja assistindo o vídeo Não é pra se ofender Porque eu também não tive pai Também nunca me fez falta Só ficava meio triste na época, né? No dia dos pais Mas... O que que acontece? Eu tô falando pra mim Eu... Eu quero... Tem uma... Tem uma pessoa não Tem, né? Modo de falar, gente Uma pessoa pra ser pai Não quero um nome na certidão Pai não é que faz É que cria Que seja pai de verdade Pai pra educar Pai pra amar Pai participativo Entendeu? Eu quero que o meu filho Quando eu tiver Fala O que se fala assim É meu pai é meu herói Entendeu? Eu não quero que fala É... Ai, pai Vamos na minha festinha Ah, filho Não dá, não Tô ocupado Pai, olha o meu devezinho O desenho que eu fiz Ah, não Não posso ver, não Ou o pai que... Que não visita o filho Que não se importa Entendeu? E... O que que acontece? Eu... Eu falei assim Quando eu achar Eu pensar que achar a pessoa Eu vou analisar aquela pessoa bem Primeiro Eu falei É... Eu quero ter a minha casa Não tô falando própria não Porque é muito difícil ter a casa própria Mas eu quero ter a minha casa Eu quero ter o meu emprego Por que o meu emprego, Ariane? Porque e se um dia E se um dia Separar? Como é que eu vou cuidar de um filho sem emprego? Claro que... A gente não vai querer separar Entendeu? A gente não vai querer separar Mas se um dia acontecer Como é que eu vou É... Cuidar de um filho sem emprego? Se com emprego Um salário mínimo Já é difícil cuidar de casa E filho Imagina não tendo E outra Eu só ia ter o filho Com alguém Que me respeite Que eu tenha confiança Entendeu? Porque eu não vou ter filho Com alguém que não tenha confiança Entendeu? Eu falei Que esse... Quando eu tivesse Quando eu quisesse ter um filho Ia ter que ser essas coisas A minha casa O meu emprego Eu tenho que ter a pessoa Que eu confio Que eu tenha confiança Que me respeite Sendo assim Não tem filho Não tem filho Entendeu? E eu quero ter certeza E reparar Como é que a pessoa Ia cuidar de mim Se a pessoa cuidaria de mim Se a pessoa me amasse Se a pessoa fosse preocupada comigo Porque a pessoa Não me ama Não me respeita Não cuida de mim Você não cuida nem de mim Imagina um filho Hum? Então Esse foi o meu critério Pra mim Entendeu? E... E... O que que acontece? É... Eu falei Que eu não queria Ter uma pessoa Só uma pessoa Pra fazer o filho E esquecer que tem filho Entendeu? Isso pra mim não Pra mim não Eu quero Que meu filho Seja diferente Que tenha um pai Um pai Com P maiúsculo Né? Um pai presente Amoroso Cuidadoso Participativo Entendeu? Mas... E eu quero Que no dia dos pais O meu filho O meu filho Não passe Por o que eu passei Entendeu? Eu quero que no dia dos pais No dia de fazer cartinha O meu filho Tenha o nome do pai No dia Quando tiver festa No dia dos pais O pai Está lá embaixo Assistindo Batendo palma Pegando a cartinha O filho olhando pro pai Eu quero isso Mas eu vou finalizando O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu gostei Comenta aqui embaixo Que achou E até o próximo vídeo Tchau